Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão realiza reunião para tratar sobre o retorno das aulas presenciais na rede municipal. É claro que não vai dar tempo para visitar todas as escolas, todas as CREs, mas o importante é ter um pouquinho de ideia do que está acontecendo na rede municipal. Até para saber se é possível voltar as aulas de forma presencial ou não. Todas as regiões administrativas da cidade estão com risco alto de contaminação da Covid-19. Não é possível que as pessoas achem que vai valer ou que vão poder curtir o verão à vontade. Não vão. Se a gente continuar no ritmo que está, nós vamos ter que radicalizar. Após dez meses fechado, o passeio público está reaberto. Não saia daí, a gente volta já. Música A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre educação. A comissão de representação, criada para acompanhar as ações para o retorno das aulas presenciais no município, realizou mais uma reunião. O repórter Renato Chapô acompanhou e conta como foi. Esta foi a quarta reunião da comissão que avalia o retorno presencial às aulas no município do Rio. O representante do Tribunal de Contas do município criticou a falta de planejamento para o retorno. Fica muito difícil a gente ter uma conversa se a gente ainda não tem um planejamento, se a gente ainda não tem alguma coisa para poder discutir sobre esse assunto. O Tribunal de Contas vem agora, neste mês de janeiro, nós conseguimos enviar um questionário para todas as unidades, as 1.542 escolas do município do Rio de Janeiro, onde nós fizemos algumas perguntas sobre o que aconteceu ano passado, sobre algumas providências que poderiam ser adequadas, e nós ficamos muito surpresos que até agora nós recebemos em seis dias 1.017 respostas. Dessas 1.017 escolas que responderam, 98% abriram no último trimestre do ano de 2020. E dessas 98% que abriram, dessas 1.017 escolas que responderam o questionário do tribunal, 70% tiveram casos de Covid após a abertura. Então, esse é um número impressionante, é um número que precisa ser levado em conta quando tiver algum planejamento de volta às aulas. Porque é um número muito expressivo de escolas, e esse planejamento tem que ser muito bem feito, tem que ser assegurado, tem que ser no momento certo. E eu acredito que, com esse novo comitê, que é onde fazem parte instituições famosas, isso vai ser bem estudado e bem elaborado. O diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz também fez críticas. Ele lamentou que ainda existam aglomerações e criticou o trabalho das autoridades. Tudo que a gente tem falado não tem encontrado eco nas autoridades. A pandemia continua a crescer. Não conseguimos ter um horizonte, a não ser com a vacina, que ainda está vindo fracionada aos poucos. Mas as medidas que seriam necessárias para serem tomadas, de restrições, para conter a pandemia, a gente não está vendo isso acontecer. O que está acontecendo hoje no Brasil e aqui na cidade do Rio de Janeiro ainda são as aglomerações, responsabilizando muitas vezes o cidadão, quando, na verdade, o Estado precisa ter uma diretriz, uma autoridade, para que isso possa acontecer. Não é possível a gente ver as praias, os bares lotados. Isso não é garantir economia. Isso é afundar com a economia do município. Ainda, na Secretaria de Saúde, a gente precisa tomar alguns conhecimentos. Primeiro, nós não sabemos ainda quais são os indicadores e de que maneira, como é medido esse índice de muito alto. E, mesmo que seja um indicador muito bom, ainda mostra que a cidade está totalmente fechada e contaminada pelo vírus, no plano vermelho ali, como alto. Era moderado em alguns bairros. Há uma crítica ainda que precisa ser discutida com relação a essa apresentação desse modelo, porque bairros, a gente sabe, que se interligam por transporte, as pessoas se deslocam pela cidade. Precisamos saber que indicadores estão sendo utilizados, é morte por residência, é casos por residência. Como é que está sendo contabilizado isso? Então, são questões que precisam ser explicitadas pelo autogoverno na Prefeitura. A Comissão de Especialistas, que foi tão bem recebida logo na primeira semana, até hoje não fez nenhuma reunião para que pudesse apontar efetivamente quais são os caminhos necessários para poder parar a pandemia, para reduzir casos e mortes. Enquanto essas coisas não acontecerem, a vida do Carioca será frequentar hospitais e frequentar cemitérios, que é onde eu estou nesse momento. Como será a vida dessas crianças numa sala de aula com 35, 40 crianças? E na educação infantil, com 25 a 28 bebês, as trabalhadoras da educação, para poder trabalhar, utilizam o transporte coletivo que está sucateado e a primeira porta de transmissão de contágio dessas trabalhadoras da educação. Agora, a alimentação das crianças, esse cartão alimentação, não é desculpa para não ser dado. Hoje foi denunciado no jornal que o prefeito do Rio de Janeiro atual aumentou em 17 cargos as regiões administrativas, onde vai aumentar o valor de quase 1 milhão e 900 mil. Dinheiro tem, é uma opção política. A gente tem que falar das estruturas das escolas. As famosas regras de ouro para nós são regras de lata. A todo dia nós viamos uma trabalhadora da educação morrendo por causa do Covid-19. Não existe protocolo de segurança em tempo de pandemia se não tiver vacinação em massa. Já foi divulgado isso amplamente, que as crianças representam 2% dos casos a nível mundial, com formas leves ou assintomáticas, a transmissão e infectividade baixa. Crianças são transmissoras importantes em outras epidemias, como influenza, mas na Covid, graças a Deus, a gente tem tido um desempenho bem melhor. Chegamos, em determinado momento, a quase 1 bilhão e 800 milhões de crianças fora da escola. Agora, precisamos aqui levantar a possibilidade, uma coisa que valorizamos demais, são as janelas do aprendizado. Isso deixa claro o quanto o significado das perdas pode, sob o aspecto educacional, social, econômico, o quão importante o retorno e os riscos que essa recuperação plena do período que as crianças foram afastadas pode realmente, vamos dizer assim, seja um prejuízo definitivo sob a ótica da neurobiologia, segundo a Organização Mundial de Saúde, com impacto na saúde mental, evasão e aumento da desigualdade. E essa desigualdade também se manifesta como desigualdade de gênero. O retorno depende de segurança, segurança para a comunidade escolar, professores, alunos, funcionários, medidas de proteção. Essas medidas incluem também comportamento que nós não estamos tendo da população, máscaras, álcool gel, sabão, água, toalha, banheiro funcionante, isso a nível das escolas, higiene ambiental, um sistema de diagnóstico rápido, rastreamento dos contatos é fundamental, existe muita ansiedade e aquele conceito de imediatismo nas soluções que podem, inclusive, afetar o retorno das famílias. A vacinação dos professores e funcionários de toda a comunidade escolar é muito importante, priorizar os professores e os funcionários. Temos um problema com o transporte público, mas temos que estimular alternativas de andar, de ir à escola andando, de ir à escola de bicicleta, mas aí precisamos de um sistema mais seguro de trânsito. O vereador Reimão destacou as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. A própria afirmação do secretário de que nós estamos em um momento em que a pandemia está muito ativa, essa é a fala dele, já sinaliza para nós que não vamos abrir a escola de qualquer forma. Depois ele continua, diálogo para um trabalho cooperativo. Então, ele quer dialogar, por exemplo, com a Alessandra, que veio trazer daqui a questão dos estudantes com deficiência. Quando a rede diz, por exemplo, que tem 18 mil estudantes com deficiência, eu, inclusive, interpelei o secretário e disse secretário, mas 18 mil não estabelece a realidade da cidade, porque se a gente diz que 18% a 20% é o percentual de deficiência da população, de 600 mil alunos, 18 mil são 18, 20%. Não são. Então, tem muito aluno que não está chegando na escola exatamente por isso, porque está faltando um atendimento qualificado, por mais que o Helena Antipoff seja de excelência, mas está faltando alguma coisa ali na rede. Depois o secretário disse uma outra coisa que também me chamou a atenção. Ele disse assim, o presencial só vai acontecer em conformidade com a ciência, com o Comitê Científico Independente e Técnico. Então, o que ele está querendo dizer é que nós não vamos chegar ao que Portugal fez hoje, que é de mandar fechar as escolas, porque não podem ser reabertas as escolas sem que a gente tenha as condições adequadas para tal. A reabertura das escolas para o entrosamento presencial tem que ser dada depois que a gente repensar as estruturas. O TCM, por exemplo, tem uma pesquisa, um trabalho feito de campo que diz que 70% ou 77% das escolas estão com as suas estruturas inadequadas. O presidente da comissão, vereador Márcio Santos, anunciou que um grupo de vereadores vai começar a visitar as escolas do município para saber se elas realmente estão em condições de funcionamento. E a vereadora Tânia Bastos disse que muitos pais não estão conseguindo fazer a matrícula dos filhos. Eu fui indagada por diversos pais que estão com problemas de matricularem os seus filhos. E isso é muito ruim porque ainda que a comissão, enfim, a secretaria, os órgãos e todos que estão envolvidos aí nessa nossa comissão entendam que o ensino pode ser também híbrido, essas crianças precisam estar matriculadas. Então, não adianta estar aqui a gente nessa discussão, sendo que o principal, que é a matrícula, tem muitos pais que estão com dificuldade de se matricular. Inclusive, comecei com o nosso presidente, o Márcio, falei com ele ontem, ele de pronto falou com uma pessoa da secretaria, acredito até com o próprio secretário que encaminhou uma funcionária, mas acho que nós precisamos ficarmos de olhos atentos porque a matrícula é fundamental. Eu tive um depoimento de um pai que tem um filho autista de nove anos que não conseguiu. Na hora que ele entrou no sistema e disse que já não tinha mais como se matricular porque não tinha vaga. É claro que não vai dar tempo para visitar todas as escolas, todas as CREIs, mas o importante é ter um pouquinho de ideia do que está acontecendo na rede municipal. Até para saber se é possível voltar as aulas de forma presencial ou não. A prefeitura anunciou a criação da Secretaria Municipal de Cidadania, que vai ter como objetivo a proteção dos direitos individuais e coletivos. O vereador Atila Alexandre Nunes vai conduzir os trabalhos da pasta. Aqui na Câmara, vai assumir o suplente, professor Célio Luparelli. A prefeitura divulgou o terceiro boletim sobre os dados da pandemia. Pela primeira vez, todas as regiões administrativas estão com risco alto de contaminação da Covid-19. A cidade do Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas. De acordo com o terceiro boletim divulgado pela prefeitura, toda a cidade está com risco alto de contaminação da Covid-19. E o número não para de subir. Na primeira semana, eram 18 regiões administrativas em risco alto. Na segunda, 23. E agora são todos. O prefeito Eduardo Paes anunciou que vai intensificar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais, em especial nas casas noturnas. Há uma relação de diálogo entre a prefeitura e os estabelecimentos comerciais, casas noturnas especialmente, e na sua absoluta maioria, o que a gente tem visto é uma tentativa permanente de cumprimento das regras. Nós temos alguns casos em que a prefeitura, estabelecimentos comerciais regularizados, em que a prefeitura tem que contar dificuldade, e eles vão ser. Já foram alguns fechados, já são nove interdições. Nós vamos fechar essas casas e esse fechamento vai se dar por um prazo mais longo do que aquele que vinha sendo praticado. Nós vamos criar todo tipo de dificuldade para quem não tem respeito à vida e não tem respeito ao próximo. Ele também mandou um recado para a população. Não é possível que as pessoas vendo os outros morrerem, vendo situações que nós estamos vendo por todo o Brasil e numa tentativa que a prefeitura tem tendo, vem tendo, de abrir os espaços públicos para que as pessoas não fiquem confinadas em suas casas, não é possível que as pessoas achem que vai valer ou que vão poder curtir o verão à vontade. Não vão. Se a gente continuar no ritmo que está, nós vamos ter que radicalizar. A cidade está com 200 leitos abertos e três pessoas na fila de espera por um leito por mais de 24 horas. A estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde com a concentração dos atendimentos de Covid-19 no hospital Ronaldo Gasola em Acari e a abertura dos leitos e o fechamento do hospital de campanha sem dúvida alguma foi uma decisão acertada. Então, temos aí uma parte boa das históricas e temos as pessoas sendo atendidas quando contaminadas pelo vírus e quando chegam numa situação que necessitam de internação. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde já vacinou mais de 42.500 pessoas. A expectativa é pela chegada do novo lote da vacina. Esperamos, obviamente, que novas doses da vacina cheguem para que nós possamos ampliar, inclusive, a primeira fase da vacinação partindo aí para os demais profissionais de saúde e para a população em geral. E você vai assistir no próximo bloco. O passeio público está reaberto. Ele ficou dez meses fechado. O Ministério Público instaurou dois procedimentos administrativos para acompanhar e fiscalizar o cronograma de execução da vacina contra a Covid-19. A denúncia é relativa a pessoas que supostamente estão se vacinando sem pertencer ao grupo de risco. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorães, falou sobre estas denúncias. A maior parte da vacina, 75% dela, é a vacinação dos profissionais de CTI, dos profissionais de enfermaria que cuidam de casos de Covid e também profissionais das unidades de urgência e emergência. Alguns profissionais se queixaram de não terem sido vacinados ainda e estarem nesses grupos. Eles serão vacinados. Lembrando, a Prefeitura do Rio aplicou, foi a Prefeitura que mais aplicou doses, mas ainda aplicou aproximadamente 45, 50% das doses recebidas. Então, ainda tem muitos profissionais que vão ser vacinados. A gente recebeu algumas denúncias, estamos apurando todos esses casos. Eu não tenho esse número aqui, mas eu posso passar. De profissionais que teriam se vacinados e não estavam nesses grupos. Então, a gente vai apurar todos esses casos com bastante detalhe, com bastante rigor. A fila de espera para a cirurgia bariátrica é de 5.860 pacientes. Para reduzir esse número, um mutirão acontece desde o começo do mês no Hospital Carlos Chagas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, em parceria com o governo do Estado do Rio, promove um mutirão emergencial no Hospital Carlos Chagas para operar pacientes obesos graves. Os candidatos à cirurgia aguardavam na fila e já tinham realizado todas as etapas exigidas no pré-operatório para esse procedimento. Eu converso com o doutor Fábio Viegas, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A obesidade é uma doença e hoje talvez seja a doença que mais mata no mundo. A obesidade é uma doença complexa. Os indivíduos não são obesos simplesmente porque comem muito ou não fazem exercício, não é uma simples equação matemática. A obesidade é uma interminável e complexa síndrome. Ela é uma síndrome metabólica de origem genética que leva alguns indivíduos ao ganho de peso excessivo. E o grande problema do ganho de peso excessivo são as doenças associadas que acometem essas pessoas que estão acima ou muito acima do peso. E são essas doenças que nós chamamos de comorbidades que levam os indivíduos a um quadro de morte precoce. Por exemplo, a hipertensão, a diabetes. A diabetes é responsável por inúmeras amputações, por necessidade de diálise, hemodiálise. a hipertensão é a principal causa de infarto, angina, doenças coronarianas. Então, a obesidade tem um impacto muito grande na sociedade e é por conta disso que existe a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica vem exatamente para tratar esse perfil de paciente. Agora, por que vocês resolveram realizar esse mochirão emergencial? A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, através do seu secretário, entrou em contato com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica solicitando apoio, solicitando apoio técnico. E nós, como entidade, uma entidade não lucrativa, uma entidade associativa, nós somos a principal entidade brasileira no que diz respeito à cirurgia bariátrica e tratamento de obeso-mórbido. nós temos por obrigação ajudar não só a Secretaria do Estado do Rio, mas todas as secretarias que precisarem de apoio, inclusive o Ministério da Saúde. E existia aqui um programa, um programa do Hospital Carlos Chagas, que foi desativado por questões internas deles, e existiam vários pacientes no Estado do Rio de Janeiro, são mais de 5 mil pacientes numa fila, e a Secretaria de Saúde pediu ajuda da sociedade na tentativa de organizar isso da melhor maneira. Então, nós fomos chamados e nós fomos ao encontro dessa solicitação. E, doutor Fábio, quantas pessoas já foram operadas nesse mutirão? Que começou, na realidade, no dia 7 desse mês, não é isso? Exatamente. Esse mutirão foi uma iniciativa, uma solicitação da própria Secretaria, que possui na sua fila, ou seja, na fila do Carlos Chagas, existiam 47 pacientes prontos para fazer a cirurgia, pacientes esses que não estavam em nenhuma outra fila de outro hospital, então, pacientes que não estavam regulados, pacientes que estavam, que se não fossem tratados no Hospital Carlos Chagas, provavelmente esses pacientes teriam que entrar novamente numa fila, e eram pacientes que já estavam prontos, eram pacientes que já estavam com seus exames realizados, e veja que é muito difícil, para esse perfil de população que não tem plano de saúde, você fazer um exame de endoscopia ou fazer um exame de ultrassom, muitos deles, inclusive, fizeram exames particulares, então, ele solicitou ajuda e nós estamos, do jeito que a gente pode ajudar, a gente está tentando fazer ajuda à Secretaria de Saúde, já foram realizadas, eu pessoalmente já realizei duas cirurgias, iria realizar a terceira, mas o paciente não teve condição, teve uma crise de hipertensão, e dia 28 vão ser realizadas mais três cirurgias, não por mim, mas por uma outra equipe do capítulo do Rio de Janeiro da Sociedade. E até quando vai acontecer esse mutirão, doutor Fábio? Olha, esse mutirão, acredito eu, que ele vai acontecer até que a Secretaria de Saúde, que tenha condição de assumir esses pacientes em outro serviço, o Secretário de Saúde, ele está lançando mão de, ele vai, a partir de agora, nós ajudamos isso também a ele, ele vai fazer um edital de contratação, um chamamento público de hospitais privados que, por acaso, queiram participar desse programa, o Estado vai, é um projeto que o Estado, se é um projeto que se der certo, é capaz de resolver a fila do Estado do Rio e de outros estados do Brasil, como exemplo. E ele vai contratar esse serviço nos hospitais privados para aqueles hospitais que queiram e vai, além disso, ele vai, ele já está no projeto dele, criar mais condições aos serviços já existentes, criar novos serviços no Estado. Por exemplo, tem um hospital que é o, tem o Hospital de Ipanema, você tem o Hospital dos Servidores, apesar de ser federal, o Estado pode ajudar de alguma maneira nas deficiências que lá já tem. Localizado no centro, o Passeio Público é um dos principais parques da cidade. Por causa da pandemia, ele ficou dez meses fechado. Após um mutirão, realizado pela Prefeitura, ele foi reaberto no dia 16 deste mês. O repórter Tiago Fidelis foi ao Espaço Público, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Um dos parques mais antigos da cidade, o Passeio Público está novamente de portões abertos. O espaço foi devolvido ao público no último dia 16, em uma solenidade que contou com a presença do prefeito Eduardo Paes. Mas antes de voltar a funcionar, o cenário era de abandono. Não só aqui no Passeio Público, como outros parques, o que a gente tinha encontrado e vem encontrando é um estado completo de abandono. O Passeio Público e o Campo de Santana, por exemplo, estavam fechados há mais de dez meses. O que a Prefeitura nova, o que a gente entende a nova gestão é que não tem sentido os shoppings estarem abertos e os parques não. Então, realmente, era mato alto, os monumentos mal conservados e tudo isso a gente trabalhou num grande multirão para conseguir reabrir esses parques. Uma operação conjunta entre diversos órgãos foi realizada para devolver o parque à cidade. A Conlurbe fez a poda de 55 árvores e retirou quase 20 toneladas de lixo. A Rio Luz fez a substituição das lâmpadas. A Seconserva cuidou da recomposição dos pisos e pedras. E a Fundação Parques e Jardins realizou a poda de arbustos e plantou 300 mudas de forração. A Fonte dos Amores com o Chafariz do Jacarés passou por reparos e limpeza. Grama cortada, banco pintado, ainda faltam alguns detalhes, afinal, foram quase dez meses fechados. Mas, aos poucos, o passeio público vai recuperando a sua vocação de refúgio nesse calorão do centro do Rio. O trabalho de recuperação dos parques e áreas verdes da cidade começou com o campo de Santana, mas outros lugares também serão beneficiados. Nós estamos fazendo várias vistorias, mas, nesse momento, por exemplo, a gente, anteontem, esteve na Praça Xavier de Brito, na Tijuca, com um grande mutirão, já conseguimos fazer bastante coisas, estamos lá. Estamos na Praça Roberto Campos, no Estácio, que é o Largo do Estácio, Antigo Largo do Estácio, onde tem o metrô, também estamos começando o mutirão, Quinta da Boa Vista, a gente fez vistoria também já no Pinto Teles, lá no Valqueire, temos previsão para fazer no Parque Ecológico da Maré e começar a chegar em todos esses grandes parques e praças da cidade para poder deixá-los bem para o cidadão carioca. Acostumados com o calor de Teresina, onde moram, seu César e dona Célia sabem dar valor a uma boa sombra. O parque é uma área lindíssima, esse foi o primeiro jardim público construído na cidade de Rio de Janeiro, final do século XVIII, e é um local para o sujeito contemplar e ter a alma, o corpo e o espírito equilibrado. O rio está no período quente, e a gente pegar uma ventilação dessa, você pode ver até pelo cabelo da gente, isso é maravilhoso, um lugar super gostoso, bonito, com pessoas inclusive agradáveis. O passeio é o primeiro parque ajardinado do Brasil e foi construído em 1783. Entre os séculos XVIII e XIX, era o grande ponto de encontro da sociedade carioca. Seu criador foi um dos maiores artistas da história do país, Mestre Valentim, eternizado em um busto bem na entrada, dando as boas-vindas depois de tanto tempo de isolamento. O passeio público fica na Rua do Passeio no centro da cidade. O horário de funcionamento diário é de 6 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Música 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 Música